Criação Cori, é a perfeita Pai, é o que o cara Mas é a perfeita Neatrar? É a perfeita História Um para a honra Órbó A perfeita Criação Má o beta Eu vou ver na loja uma coisa Personagem Eu quero ver o personagem Skim Você nunca goste esses ovos Esse ovinho aqui Não Ok, ok, ok Mamãe Como é que eu entro no meu mar? Galeria 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 Ganhar Galeria 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 A Galeria O que é isso? E aí Eu tenho que tentar entrar no meu mapa. Está travando muito. Eita, baby. Muito travado. Misericórdia. Espera, 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 espera. Meu, estou travado. Esse bicho aqui parece o Golem. Parece o Golem. Golem, lá do Clash Royale. Só que isso é de fogo, parece. Golem é de pedra, tem até gole de gelo, mas por que que eu não faço isso? Também vou... Golem. Eu vou mudar o jogo mais top. É isso aqui. Ninguém liga. Golem é de pedra. Muito top Eu devo fazer aparecer ali Tá vendo ali? Ali Eu vou aparecer ali no outro lado Olha o que eu sou muito bom Travessei Vou vir aparecer ali Eita moleque doido Meu que bugado Vou vir aqui na água Vender bônus Agora no fogo Eu vou até chegar ali Pegar no fogo Pegar no fogo Pegar no fogo Ai, 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 ai Cori, cori Pera, pera Pera Tudo Falou oi Oiii Vou vir aqui Pera Vai, oi, oi, oi Obrigado.